Yeah, yeah, IEV Trashhead, what do you do? Yeah, yeah Yeah, yeah I'm a comprar na Bukkari, yeah Where the marcas no more body, yeah Where the drip no more body, where the chain Where the chain no more body, yeah Bad bitch no more, yeah Bad bitch no more, yeah Esses niggas tão com inveja porque cantam e não tá lhes da cumbu Mamos tamo a vir assim com a loucura Minha gang tá espalhando a loucura Lá na banda tamo a bater Todo canto se croque e cuia Enquanto esses niggas soltam se mentir Eu e a Lebazi soltam a subir Qualquer missão niggas tamo a cumprir Se for da ajuda não tamo a pedir Comprei na Bugatti, fui eu da Bugatti Tamo a comprar place, depois tá Bugatti E o meu niggas queve, eu já guardo o Ferrari Esses niggas todos querem me caçar Ninguém sabe que o meu drip é double man Tás a falar baixo, o puto aumenta o gain Na minha bag cinquenta notas de cem Esse puto fala mais que não ninguém Tamo a comprar na Bugatti, yeah Where the marcas no meu body, yeah Where the drip no meu body, where the chain Where the chain no meu body, yeah Bad bitch no meu, yeah Bad bitch no meu, yeah Esses niggas tão com inveja porque cantam e não tá lhes da cumbu Papel é pa meter diã Tem mesmo acredita Chora e me diz se não filma porque tá a pensar que um gajo bro vai lhe espalha Fiquei choteiro por causa do insta Eu tô num bima com uma puta rica E aí dizem que eu tô cheio de pinta Mano, não tô meio que vivando é pique Pode marcar no meu body, body, yeah Eu tô de cari, cari Pode bichar me com lari, lari, yeah Tô tipo lari, lari, yeah Jante preta, carro branco, mata faca, choca pique Pinto a dama, no meu carro, mata faca Puto que comanda a banda Pode flow, rala pro nosso que embanda Minha tropa tá te tirando toda a banga Esses puto e falam magalão, me hereram, mas não me superam Ah, tá diga que é tiki-taka Nós tamo a jogando o Barça Nós tamo a fazer essa massa Nós tem muito dump na taça Nós tamo muito fera e na caça Mundo suega, niga, não toca em mim O meu dog faz lembrar de venti Se vês contra a niga, só vão ter rir Dois bis pra mim não chegam, tem que me agredir Nigas compram plays, também compram damas E depois assustam elas na minha cama Foco tá no raço, eu pois só quero money Nigas se endividam pra lugar Ferrari É uma compra na bucari, yeah Pede marcas no meu body, yeah Pede a drink no meu body, pede a chain Pede a chain no meu body, yeah Bad bitch no meu, yeah Bad bitch no meu, bad bitch no meu Esses niggas tão com inveja Porque cantam e num tal lhes dá com burro Ey, eu sou tão rico, fake, niggas não consome Com uma mão na pulse e outra mão no microfone Bem drone, eu vou fazer estes niggas correr como o nome Pra eu não vem sozinho, tá também, eu tô com a mão Com a mão na sua shit, quem dentro vem na inocência De tanto ser duro, niggas tamo a usar demência Mano, eu sou futuro, tenho passado a concorrência Vamos ver no furo quando te ver mais a frente, yeah Meu grupo é escola porque nós só tamo educar Hoje meu grupo tá tipo cubinga Porque nós só tamo a compra pra levar Gente, eu não danço, eu só dou bilidinho Porque meu flow que cuia só tá tiquitã Sei que meu reira vai ficar nervoso porque Am a compra na Bucari, yeah Vai de marcas no meu party, yeah Vai de drip no meu body, vai de chain Vai de chain no meu body, yeah Bad bitch no meu, yeah Bad bitch no meu, yeah Esses niggas tão com inveja Porque cantam e num tal lhes dá com burro Yo Vai de pere pa meterte ya She, daime por tu edita Puto que comanda banda Vai de floja la puna, suki banda Me atropata, te tira toda vanga Acha que comanda羅 Que среду semana Praketa P川 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 P川